Olá, meus queridos! Hoje é dia 15 de junho, já estamos na metade do mês. Meu Deus, como está passando depressa! Quantas graças o coração de Jesus já derramou nas nossas vidas, na nossa alma, na nossa família e quantas vezes mais Ele estará conosco na Sagrada Comunhão, na Eucaristia. Olha quantas riquezas! Então, iniciemos mais um dia de oração, hoje no dia 15, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Irmão, já coloca o like fazendo um favor aí, tá? Compartilha esse vídeo, vamos espalhar as maravilhas, as riquezas infinitas do coração de Jesus. E hoje a nossa reflexão se chama assim, riquezas do coração de Jesus. Somos medíocres e materialistas demais. Quando ouvimos a palavra riqueza, pensamos imediatamente em dinheiro, joias, pedrarias, tesouros, como a gente é pobre, né? É o mesmo que acontece com o termo felicidade. Unímo-lo à saúde, ao bem-estar, deslembrados de que o homem que se proclamava feliz em altas vozes, era tão pobre que nem sequer possuía uma camisa. Unido com o coração de Jesus, o vocabulário riqueza deve ser entendido em profundidade. Bem sabemos que materialmente Jesus pertencia à classe humilde dos artesãos, fosse embora descendente da casa real de Davi. O sangue azul não lhe enchia a bolsa. Contudo, desde que surgiu no panorama da humanidade, o coração de Jesus é o celeiro inesgotável de todas as almas nobres. Qual outro José do Egito, Jesus encheu os seus depósitos e as suas adegas do vinho generoso do amor divino e do trigo precioso das graças. Tão rico que sua ação benéfica tem influência da mancha retroativa. Ainda nem tinha nascido, ainda não remira a humanidade e já preservava quem seria sua mãe da mancha original. Ainda o cantavam em quadros proféticos, os vates do Antigo Testamento e já lhe recebiam a influência através das graças de que também eles necessitavam para santificar-se. Haverá algum limite nas riquezas espirituais do coração de Jesus, que se sacrificou para que todos tenham a vida e a tenham em abundância? Há neste coração abrasado de caridade um afã, um impulso que não se satisfaz. A grande promessa unida à prática das nove primeiras sextas-feiras é uma dessas atitudes que só um coração, a que o amor arrasta a esbanjar suas riquezas, poderia assumir. É transferir as balizas do reino do céu para muito perto do homem. Há distância apenas de nove sextas-feiras dedicada sinceramente ao coração de Jesus. Seria leviano um tal gesto da parte do homem. O coração de Jesus tem mais confiança em nós do que nós mesmos. Ele sabe, há de saber forçosamente, que ficarão agarrados à graça do seu amor. Todos os que lhe consagrarem nove primeiras das sextas-feiras seguidas, comungando conforme os seus desejos. É dar às almas até o limite do possível, a garantia da perseverança final. Não queremos fazer exegese da grande promessa. Ela aí está como um grande, com um generoso convite do coração de Jesus. Vinde todos e bebei das fontes vivas do meu coração. Vinde! As chamas devoradoras do meu amor esperam, anseiam por vós. Oração final para todos os dias. O amoroso Jesus, enviai-nos do Pai o Espírito Santo com seus sete dons. Na caridade de vosso divino coração, apartai do nosso todos os obstáculos a vossos dons celestes e ajudai-nos a praticar aquelas virtudes que nos predispõem a recebê-los. Divino coração de Jesus, destruí em nós toda a soberba e dai-nos a verdadeira humildade. Divino coração de Jesus, suprimi em nós toda a falta de amor para com o nosso próximo e dai-nos a verdadeira caridade. Divino coração de Jesus, arrancai de nossos corações toda a cólera e ira e dai-nos verdadeira mansidão. Divino coração de Jesus, extirpai em nós toda a inércia espiritual e concedei-nos zelo esclarecido e ardente. Divino coração de Jesus, extingui em nós toda a cobiça e dai-nos um coração generoso. Divino coração de Jesus, preservai-nos de toda a intemperança de corpo e de espírito e dai-nos amor e sobriedade, a sobriedade e temperança. Divino coração de Jesus, afastai de nós toda a impureza e concedei-nos uma vida ilibada. Espírito Santo, que sois a mesma caridade e por amor, formaste-nos o divino coração de Jesus e o adornaste na plenitude de vossos sete dons. Derramai deste coração no nosso os vossos sete dons, a fim de que nele e com ele honremos e amemos a vós e o verbo manado. E unidos convosco e com o coração de Jesus, tanto mais ternamente amemos ao Pai, de modo que sejamos dignos de continuar filhos os seus por toda a eternidade. Amém. Ó Espírito Santo, graças vos dou pelo amor aos homens com que enchestes o coração divino de Jesus. Quem me dera amar o coração de Jesus com um amor igual àquele que o formastes. Agora, irmão, eu te convido a fechar os olhos e colocar o seu pedido de oração dentro desse coração imenso que é o coração de Jesus. Ó Espírito Santo, dá-me a graça de viver neste Santíssimo Coração, nele trabalhar e morrer, que eu vos rei de amar e louvar perfeitamente, como Pai do amor e da santidade. Amém. Rezemos juntos o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.